A bomba foi plantada. Beleza! O Henrique! Você joga demais, velho. Demais, velho. Que isso, velho. Tem que forçar, pô, cão. Tem que forçar um round desse, tá ligado? É, a Imperial fez isso ontem, né? A Imperial quebrou bastante a economia do monte. E, cara, o Phelps, ele tem, né? Belo estudo da Greyhound, inclusive, né? Valeu aí, Greyhound. E, cara, o Henrique!